Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamiris para vocês no dia de hoje. E hoje eu estou com uma psicóloga e psicopedagoga aqui em Foz, a Yara, essa pessoa linda, lindíssima, uma modelo, Yara Asaad. E o nosso assunto, meus queridos pais, familiares, assédio sexual, abuso sexual, verbal. Mas o nosso assunto, o que é a educação sexual e a sua importância com as crianças? Tudo bem contigo, Yara? Tudo certo, Tamiris. E você, como é que você está? Muito bem, muito bem mesmo. Assunto bacana, né, Tamiris? É, eu acho assim, ela tem uma sala aqui ampla, linda, maravilhosa, onde ela recebe as crianças, recebe os pais, né? E esse assunto na sua clínica, Yara, é bastante abordado? Demais. No começo eu até me estranhei, assim, quando no início da carreira eu comecei no Líbano, né, atender. E começou lá. Cada paciente que vinha na fase adulta, adolescente, criança, entre 10, tinha um só que não sofreu de abuso ou dois. Nossa, gente, ai que triste. É um número muito grande. Hoje em dia só está aumentando isso. E quando a gente fala de educação sexual, é um assunto polêmico. Só que a gente não se refere somente ao sexo, né, Tamiris? A gente se refere ao conhecimento das partes do corpo, a gente se refere à educação sexual como orientação, orientação sobre, hoje em dia, as infecções sexuais transmissíveis. Então, tudo isso entra no tema que a gente chama de educação sexual. E para a educação sexual acontecer bem, a importância principal é prevenir sobre a violência sexual, que hoje está muito ocorrente, principalmente com as redes sociais. Hoje acontece de uma forma cyber, né? Cyberbullying, cyberviolence, cybersexual violence, que são violência sexual pelas redes sociais, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de abuso sexual, o abuso sexual envolve o toque, né? Que pode até levar a um estupro. Só que não para aqui. A gente tem tipos de abuso sexual. Então, a gente tem o abuso sexual que é verbal, que quando a criança é exposta a falas erotizadas, né? Por pessoas abusadoras. Isso é crime? Todo tipo de abuso sexual é crime. E os pais têm que estar muito cientes perante disso, devem procurar ajuda e prestar queixa quando isso acontecer. Outro tipo é o exibicionismo de caráter sexual, que é quando uma pessoa expõe seus órgãos sexuais para a criança ou atos sexuais são feitos na frente da criança e quando a criança não quer ver isso. Então, isso também é dentro do abuso sexual. A gente também tem a apresentação de vídeos pornográficos. Isso também entra no abuso sexual. Isso está tão livre hoje na internet? Que sim. E hoje muitos pais também, o que eu vejo aqui muito dentro da clínica, não estão tendo aquela vigilância e controle no que os nossos filhos assistem. Então, está muito aberto isso. Hoje em dia, ele está ali com o YouTube infantil, mas aí aparece uma propaganda adulta, né? Então, são esses os tipos. E, claro, a gente tem que ter cuidado como que a gente lida com isso. E é importante aqui a comunicação e o diálogo, né? Os pais têm que estar abertos para isso. É absurdo, às vezes, quando alguns pais falam Ah, não, isso é impossível acontecer na minha casa. Não é impossível. Toda casa pode ter um abusador. Toda casa pode passar por isso. O importante aqui é a maturidade dos pais, o acolhimento deles, a segurança que eles têm com os filhos. Isso tudo tem que estar presente dentro de casa e na educação sexual. Agora, Yara, os pais, às vezes, por trabalharem fora, tanto o pai e mãe, e às vezes só tem a mãe e o pai ausente, não tem, às vezes, como você manter aquela guarda, aquela vigilância constante e saber mesmo o que os filhos estão vendo na internet. Principalmente no YouTube. Eu falo o seguinte, Yara, eu acho que os pais liberam o celular muito cedo demais para as crianças. E a criança é curiosa, não é? Não faz parte. O ser humano é curioso, né? Então, não tem como. Sim, porque quem não é curioso não é inteligente. É. Assim diz. Então, o que acontece? As crianças vão em busca. Elas querem saber o que tem tanto na internet. Ela presta atenção no que os adultos conversam. Aham. Então, Tamires, por isso que o diálogo é importante entre os pais. Claro, hoje em dia a gente tem uma vida mais agitada, tem uma demanda maior, né, hoje em dia. Então, tem pais realmente ausentes, só que eu sempre falo, não é o tempo de quantidade, é o tempo de qualidade. Qualidade. Entre os pais e os filhos. Então, quando eu venho, tenho uma comunicação aberta com meus filhos. Quando eu consigo sentar, dar segurança para essas crianças, então, eles vão ter uma fonte de apoio. É a fonte de apoio que está em jogo. Diminuição de telas também faz parte da responsabilidade dos pais, né? Então, a gente tem como, sim, reduzir o uso de telas. Ah, mas meu filho não vive sem o telefone. Mas ele aprendeu a não viver sem o telefone. Então, eu ensino ele a viver sem. Igual ele aprendeu a viver com, ele vai aprender a viver sem, né? E, então, ah, tem pais que falam, ah, mas eu não fico em casa. Ele pega, assim, leva o telefone junto, esconde no carro. Tem muitas formas. Tem o horário só para o uso das redes sociais. Então, não é, isso é só disciplina, é rotina criada. Agora, falando de um assunto importante. Como introduzir isso na vida dos pais? Como introduzir a educação sexual para as crianças? Vamos lá. É um tabu, não é? É um tabu muito grande, muito grande. Se a criança chega a te fazer uma pergunta para certos pais, chega a fazer uma pergunta, né, sobre a vida sexual, como que o neném nasce, como que ele é feito, por que que ele está dentro da barriga da mãe, os pais não... Não, não toleram. Não toleram, acham um absurdo e muitos fogem da pergunta. E isso é muito errado, porque isso só vai dar insegurança, a criança vai querer saber... Ela vai perguntar para outra pessoa. Vai por fora e vai só trazer informações erradas, que vai atrapalhar a sua vida atual, sua vida interpessoal, sua vida adulta vai ser atrapalhada por coisas que a gente cria na infância. Então, vamos lá. Com dois anos de idade, a criança, ela já começa a conhecer o mundo usando o quê? A boca, né, ela começa a se manifestar pela boca. Então, até os dois anos, a criança está tendo a descoberta do mundo ao redor pela boca. Então, pelo choro é uma forma, a outra forma é quando ela precisa do seio da mãe para se alimentar e ser sustentada e nutrida. E por isso que nessa fase a gente ensina a criança o que pode e o que não pode ser colocada na boca. Essa é a primeira fase e faixa etária que a gente introduz a educação sexual dessa forma. Na segunda, que é entre os dois e os três anos, a criança começa a entrar na fase de desfraude, né? Ela começa a descobrir as suas necessidades fisiológicas e aqui muitos pais precisam ter paciência e estimular essas necessidades fisiológicas, o desfraude correto, a higiene pessoal e não reprimir a criança. Tem muitos pais, a criança faz nas causas, já pega a mão e bate. Não é assim, né? A gente precisa estar estimulando isso da forma mais positiva e correta. E aí a gente tem que, nessa fase também, estar estimulando o uso de massinhas, o tato, as coisas sensoriais. Estar trabalhando isso com a criança que também é uma coisa que a gente introduz na educação sexual. Na terceira fase, já é uma fase que a criança está entre os três anos e os seis anos. É quando os pais precisam explicar a diferença entre um menino e a diferença entre uma menina, que é muito importante nessa fase. E a diferença não é tirar as coisas de menina de lado e as coisas de menino do lado e acabou. Não. É introduzir. Isso é pra menina, isso é pra menino. A criança começa a conhecer seus próprios órgãos nessa fase. E é importante os pais citar os nomes dos órgãos genitais. E não falar, ai, esse é o pipiuzinho, esse é a minhoquinha, esse é a perereca, esse é o sapinho. Não. Tem nomes. E é importante ser nomeados. Agora, dos seis aos onze anos, a criança já começa a desempenhar o papel de menino e menina, né, no dia a dia dela. E nessa fase que começamos a explicação de certos pontos que a criança vai entender. Por exemplo, como vem o bebê. Pra algumas meninas é bom a explicação do toque do corpo, que o corpo vai entrar em mudança, a puberdade é explicada nessa idade. E é importante também nessa idade a gente começar a incentivar a criança pra se cuidar. A ter responsabilidade do próprio corpo. Porque esse corpo é seu, ninguém pode tocar e você não pode tocar no corpo dos outros, principalmente nas partes íntimas. E quando a gente fala das partes íntimas, não são só os órgãos genitais, e sim também a boca, o toque no pescoço, o ombro. Tudo isso entra dentro dessa prevenção de violência sexual. Aos doze anos, a criança já começa a ser curiosa, né, já quer conhecer o corpo do outro, já tem aquela curiosidade sexual, mas aquela vontade, eu quero saber o que é isso, eu tô apaixonada, eu tenho isso, eu quero dar isso. E é aqui que entra também a responsabilidade maior dos pais, que é introduzir sobre masturbação, sobre relacionamentos, sobre o que que acontece entre duas pessoas, de uma forma, claro, que essa criança entende. Hoje as crianças estão mais pra frente, né, se os pais não introduzirem isso, eles vão aprender de uma forma ou outra, como a gente mencionou. E de forma errada, muitas vezes. E muitas vezes, indo atrás de filmes pornográficos, indo atrás de falas de amigos, que nem todo mundo tem o apoio de pai em casa, tem os que aprendem essas coisas realmente na rua. Então, aí aqui a gente introduz isso pra criança, explica sobre doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. É importante estarmos explicando isso pras crianças, o uso de contraceptivos. E tudo isso cabe nessa faixa de 12, 13 anos, né. Depois disso, os pais se assustam com uma pergunta que devemos sim responder, que acontece entre os 4, 5, 6 anos de idade, que é como vem os bebês. É um tapa na cara dos pais, né. Tanto que tem aquele videozinho, né, aquele pássaro, a cegonha, vindo com o bebezinho no bico lá. Pra que isso, gente? Não. O bebê não vem da cegonha. E não é assim que se introduz pro bebê, pra criança, né. Ah, você veio da cegonha. Ou alguns pais que fazem aqui na clínica também. Ai, eu falei pro meu filho que eu fui no médico e o médico me deu uma sementinha e eu comi essa sementinha. E eu fui regando essa sementinha. Poxa, pra que tudo isso? Primeiro, você está mentindo pro seu filho. Então, mentir, quando ele começar a querer saber mais sobre isso, ele não vai procurar o papai e a mamãe pra perguntar. Ele vai ir atrás de outras fontes pra ter essa resposta, pra responder as perguntas dele. Então, entre os 2 e 4 anos de idade, a gente precisa estar introduzindo pra criança que tem uma sementinha. Quando ela perguntar, né, que tem uma sementinha na barriga da mamãe que vai se encontrar com uma outra sementinha. E quando ela se encontra, um bebê fica ou nasce ou é feito dentro da barriga da mamãe. Simples. Agora, dos 4 aos 6 anos, a criança já começa a ficar mais e mais curiosa. Como o bebê foi parar aí? Aí a gente começa a explicar usando, nomeando as formas genitais. A gente começa a nomear. A gente começa a falar que isso acontece na vida adulta, quando as pessoas casam. Então, quando você quer isso, então a gente volta reforçar o toque, a importância do toque. Isso é algo privado, não pode ser tocada. Você não pode ser tocada por qualquer um. Você tem que proteger seu corpo. Isso é seu, não é de ninguém. Falando disso tudo, é uma responsabilidade grande para os pais, né? E erros e falhas vão acontecer. Está tudo bem, né? Isso faz parte do processo de ser pai e mãe. Só que o importante é ir atrás. E não deixar isso como um assunto jogado de lado, né? Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, eu tive uma mãe que veio aqui desesperada, que o filho estava assistindo algo infantil. E do nada aparece um link para ele entrar e aparece o quê? Uma página de adultos, né? Adultos maiores de 18 anos. E a mãe ficou desesperada. Ela rápido tirou o telefone da mão dele, brigou com ele, falou que eu te proibi você usar o telefone quando eu não estou por perto, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei assim para ela e falei, é errado. Não estou aqui para te julgar, mas, poxa, o seu filho, depois que ele viu isso, ele tem muitas perguntas na cabeça. Então, você precisa estar ali apta para responder isso. Aguçou a curiosidade dele. Aguçou. E outra, teve descuidado seu também. Ele pode ter usado, e você tem um combinado aqui que ele usou o telefone sem sua permissão, mas também teve descuidado seu. E hoje em dia a gente sabe que mesmo com canais infantis, existem sites e vírus e coisas que estão ali rodeando para a criança entrar. Então, você vem, senta com a criança, explica isso para a criança, deixa ela fazer as perguntas que ela tem e responda conforme ela está perguntando para você. E tenha segurança. Não demonstra para a criança que você está inquieta, que está nervosa, que está não sei o quê. Não. A gente tem que ter segurança. Você é a autoridade dele. Ele precisa ter a fonte de apoio dele tão segura, porque é essa fonte que ele vai procurar. Em caso de violência, esperamos que nenhuma criança passe por isso. Em caso de que ele tenha essa curiosidade, tudo mais. E outro ponto interessante é que a gente precisa estar falando com a criança, não só falando desses assuntos e não só proporcionando a segurança, mas também a gente precisa estar ali para qualquer coisa. Muitas crianças acontecem de ficar se tocando, né? E se mexendo numa certa idade. É nessa idade que eu te falei que é de curiosidade mesmo, que ele começa a conhecer o próprio corpo, né? Que entre os três e os seis anos de idade. Então, é importante a gente não chamar a atenção da criança na frente dos outros sobre isso. Então, se a criança está se tocando na frente de alguém, o que os pais podem fazer? Intervim com outra coisa. Então, vem, dá outra função para o seu filho fazer. Sem chamar a atenção. Porque eu não posso colocar isso como se isso é errado, isso não sei o quê. Alguns pais fazem escândalo, não. Ele vai levar para a vida que é errado. É, não. A gente vem e coloca outra coisa sem ele perceber, para ele estar interagindo com uma outra coisa. Ou dá um brinquedo, dá uma função para ele fazer, pede um favor para ele. Só isso. E depois a gente senta e explica para a criança quando isso acontece em casa. A gente senta e explica para a criança que isso é normal acontecer. Que é normal a gente conhecer nosso corpo. Só que isso pode só acontecer em lugares privados. Não em qualquer lugar. A criança está ali para aprender. Ela é uma folha branca. A gente precisa estar preenchendo essa folha branca com informações corretas. Isso não é papel de escolas. A escola pode fazer um papel nisso, só que não é responsabilidade total da escola. Isso vem tudo dentro de casa. Esses assuntos são todos abordados dentro de casa. Quando uma criança chegar a te fazer uma pergunta sobre como que é feito o bebê, por que eu repara ali? Responda o que ela perguntou. Nunca vá além da resposta. Sim, nunca usa a imaginação, historinhas para isso. E outra coisa, falando também como o bebê veio parar aqui. Tem a pergunta, como o bebê sai da barriga da mamãe? Também eu preciso explicar o parto cesário e o parto normal, né? Preciso introduzir isso. Porque é algo que faz parte da vida dessa criança. Então um dia e outro ele vai acabar sabendo isso. E tem hoje em dia brinquedos que pode ser usado de forma lúdica, né? Para a gente introduzir o parto. Tem bichinho que ganha o bebê, tem bonequinhas. Eu tenho pais que pedem para fazer uns bonequinhos personalizados com a identidade da criança. E ela vai explicando que aqui é a barriga da mamãe, você entrou por uma sementinha. Aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí você sai e o médico que tira você. Explicar também, sem falar que tem o corte do cordão umbilical e essas coisas que também não é necessário passar por tudo isso na cabeça da criança. Porque é pesado um pouco o corte, é como se você está tirando algo que pertence a ele. Tem informações que são fortes. Tem informações que são fortes, a gente deixa no momento certo. Então estamos falando aqui no nível da criança, da faixa etária entre 3, 6, 7, 8 anos, né? E é verdade. Mas já que ela falou de brinquedos lúdicos, mas não temos só os brinquedos, nós temos livros infantis. Que os pais podem estar introduzindo na vida do seu filho no dia a dia. Exatamente. E apegar o amor pela leitura também. Nossa, isso está faltando muito hoje em dia, né? Leitura é cultura, gente. Nossa, tem um livro que eu indico muito, ele se chama Gogô, de onde vem os bebês. Aliás, tem o desenho da cegonha, só que não vai, não vai introduzir dessa forma. Esse livro tem, nossa, ele é muito bom, ele ensina a criança como prevenir sobre atos de violência sexuais. Ele dá uma maturidade para a criança, ele aborda vários assuntos que vai facilitar também a explicação para os pais, né? Eles podem usar esse livro para estar explicando sobre esses temas com as crianças. Que a gente escuta a educação sexual, nossa cabeça já vai para um lugar só. Só que eles são temas de muitas abordagens, né? É muita coisa nesse tema. Então, como eu comecei falando para você, é com dois anos a gente introduz para a criança o que pode e o que não pode ser colocado na boca. Alguém imagina que isso daqui entra na educação sexual? Que a educação sexual começa com essas coisas básicas que muitos pais, às vezes, fazem e não sabem por que fazem isso. Porque acham que, ah, a gente só vai criar nosso filho para não colocar coisa ruim na boca. Mas não é só por isso. É porque a boca é a primeira fase, né, que a gente usa para conhecer o mundo, né? E depois tem outros, muitos professores na área da psicologia. Até tem o Freud, que falou tanto sobre esse assunto, tanto, que eu acho que ele foi o mais criticado por abordar esses temas, né? Que na psicanálise ele fala que a gente tem a fase anal, é uma das fases. Eu vou deixar essas abordagens para outro tema, porque aí é muito em detalhes a gente entra, mas é bom pesquisar para quem tem interesse sobre as fases, né, do desenvolvimento sexual, que Freud explica. É bom também quem quer ter mais conhecimento dar uma lida para ver que isso daqui é ciência, isso daqui é biologia, isso daqui não é algo que você trouxe da rua e está colocando na criança. Não é crime, o crime é o abuso, o ato feito, é o que eu expliquei lá no comecinho, isso é crime. Como que a criança, ela vai chegar para o pai ou que ela, isso se ela conseguisse manifestar que ela foi abusada sexualmente? Ela consegue, quando o pai ou a mãe deixa isso bem claro que você pode contar comigo qualquer coisa. E tem atividades que a gente trabalha, eu, aliás, vou dar uma dica que eu trabalho aqui na clínica, eu trabalho sempre assim, que numa forma de uma musiquinha, que as partes do corpo aqui não podem ser tocadas. E como eu vou sentir, eu como criança, como é que eu sinto que isso daqui não está sendo desconfortável? Eu começo a suar, eu começo a sentir um incômodo na barriga, no estômago, eu começo a tremer, eu começo a sentir algo burbulhar dentro de mim. Para explicar o burbulhar dentro da criança, eu uso uma garrafinha de água, coloco purpurina e mexo. Eu falo, é isso que você sente dentro de você. Tem alguma coisa errada, é seu corpo dando alerta. Aí eu dou as cinco pessoas que eu posso contar com elas. Pode ser um professor, pode ser o pai, a mãe, alguém que a criança tem muita confiança, talvez a minha prima, que é mais velha, eu tenho muita confiança nela. Talvez a babá se tem babá. Então, quem são as cinco autoridades que a criança vai procurar? E a gente usa isso usando uma musiquinha, né? Cada criança inventa a musiquinha dela e faz. Então, isso seria muito legal. Aí a criança sabe que essas são uma fonte de apoio, eu vou lá conversar com eles. Por isso que eu puxei nesse assunto do diálogo, da comunicação. É super importante. Porque se caso acontecer, a criança vai procurar. Agora, caso a criança não procure, é importante primeiramente eu vir falar para a criança, olha filho, quando isso acontece, a gente precisa vir falar para a mamãe e para o papai. Carinho não é segredo. Então, quando alguém vir falar para vocês, ah, deixa, eu vou te dar um carinho, mas isso é só entre eu e você. Você vai lá, fala para a mamãe e para o papai. Não deixa. Isso não é segredo. O carinho não deve ser segredo. Exatamente. Usa o jogo de perguntas. Investigue. Um tempo atrás, uma mãe de São Paulo, ela também, a gente conversando, eu faço a sessão com a mãe, eu faço terapia familiar com eles, ela falou, Yara, a minha filha veio falando que o tio do ônibus, tipo, ela descendo do ônibus, ele colocou a mão atrás, né? Aí eu falei assim, e você fez o quê? Ela falou nada, eu falei, eu vou perguntar, eu pergunto para ela. Aí eu ensinei ela a usar a Barbie. A gente agora vai fazer o quê? Você vai ser a menininha, ele vai ser o tio do ônibus, ele vai ser não sei quem, essa é a amiguinha. Como é que o tio do ônibus fala com você? E a menina vai ser o tio do ônibus no brincar. E você vai ser a menininha. Você passa ali com um brinquedinho e ela vai ser o titio. Você joga falas onde que ela vai falar, como o tio-tio fala com ela. Aí você pode também falar, mamãe, isso aconteceu mesmo? Como é que ele fez? Você sabe que ninguém pode tocar. Se você fez isso, se ele fez isso, como é que você agiu? O que aconteceu? Como ele começou? Ele já fez isso outra vez? Aí depois eu preciso realmente entrar com a empresa, que é a empresa escolar. Converso, abordo esse assunto, investigo esse assunto mais a fundo. E se precisar prestar queixa, claro, porque abusadores devem ser punidos. Não tem dois para falar disso, né? Eu acho um absurdo como tem pessoas com tanta malícia. Criança não tem malícia, adolescente não tem malícia. Por isso, né? São pessoas que estão conhecendo o mundo, é desse tamanhinho. Eles estão se criando, se conectando com o mundo. Aí vem uma pessoa adulta. Cheia de malícia. Sem maturidade nenhuma, cheia de malícia. Querendo usar uma criança como um objeto sexual, por ela ser mais vulnerável. Por ela não ter, não saber agir, talvez, nesse momento. Isso é um absurdo, né? É. Não é nada fácil, gente. Mas, para a gente concluir o nosso bate-papo, é maravilhoso poder estar aqui com a nossa psicóloga Yara, psicóloga e pedagoga aqui de Foz, que traz um assunto que interessa para o mundo. Não é só para Foz, é para o mundo. Mas, esse assunto que nós abordamos aqui, está lá no meu canal, no YouTube, Programa da Tamires. Entre lá, curta o nosso trabalho, dê um joinha e assistam. Assistam, encaminhe para as famílias, para os seus amigos. Isso sempre é muito importante. A informação nunca é demais. Mas, eu vou te deixar à vontade, para as suas considerações. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, é Yara K-A-S-S-A-A-D. Fica Yara Kassad, né? Espero vocês lá. Lá eu sempre posto dicas, nos stories, dentro do perfil em si. E, claro, quem quiser qualquer coisa falar comigo, eu vou deixar meu contato aqui embaixo, na TV com a Tamires. Vocês podem entrar em contato comigo, que estamos à disposição de todos os papais e os filhinhos dos papais, né? É verdade. Ela está à disposição de vocês. Mande perguntas. As perguntas que vocês enviarem para nós, os meus contatos estão aí também. Eu passo as perguntas para a Yara e eu volto a conversar com ela e ela estará respondendo para vocês. Com todo prazer. Com muito amor, como ela trata as crianças por aqui, os papais, as famílias. Muito obrigada. Muito obrigada a eu, Tamires. Que Jesus te abençoe. Igualmente. Amém. Eu vou ficando por aqui, então, com esse bate-papo bem gostoso, interessante e que se faz necessário nos dias de hoje. Aliás, há muito tempo, muitas coisas agradáveis acontecendo com as nossas crianças. Beijos e abraços. E eu volto a qualquer momento com muito mais informações. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho